Você sabe qual a origem da mitra e do solidel usados pelos bispos? O padre Valmir Garcia, que é missionário redentorista, vai ensinar pra gente agora. Confira. Bom, mitra e solidel, pra quem não sabe, mitra é uma espécie de chapéu pontudo, que tem duas pontas. O papa e os bispos usam, como também os abades de mosteiros usam. A origem da mitra vem da Pérsia Antiga, portanto é uma peça do vestiário muito antiga. Foi assimilado pelos judeus, no povo hebreu, que passou a usar os sumos sacerdotes, usavam nos cultos. Depois se passou também para os romanos, como forma de dignidade. Era uma peça de vestiário para mostrar-se a dignidade da pessoa, a nobreza daquela pessoa. E depois a igreja assimilou esse chapéu, podemos dizer, chamado mitra, que é uma espécie de gorro ou de diadema, que passou a designar a importância do ministério do papa e dos bispos. É a dignidade da pessoa que ali assimila aquele ministério que a ele é confiado na igreja. Também você perguntou sobre solidel. Solidel é uma espécie de boina pequenininho, um chapéuzinho que se coloca na cabeça. Ele é bem fino, se coloca mais ou menos no centro da cabeça. Ele também é de origem muito antiga e na igreja ele foi usado primeiramente para tampar ou para proteger a cabeça do frio, porque os padres antigamente e também os bispos, eles faziam tonsura, ou seja, rapavam a cabeça e principalmente o topo da cabeça. E o solidel era colocado ali para esquentar um pouco a cabeça na época do frio, que era muito intenso na Europa. Depois ele passou a fazer parte da indumentária ou da vestimenta do papa, dos bispos e também dos padres. Tanto é que o padre poderia, hoje já caiu em desuso, mas pode-se usar o solidel preto, os bispos o solidel roxo, cardeal o solidel vermelho e o papa o solidel branco. É apenas uma peça de vestiário para mostrar a dignidade e a missão daquela pessoa.